A Morte me bloqueou, eu preciso te falar E eu tô te esperando, você me desbronquear A Lé Divulgações é show, a Lé Divulgações é show Vamos dançar agarradinho, e a Lé desbronqueou A Lé Divulgações é show, a Lé Divulgações é show Vamos dançar agarradinho, e a Lé desbronqueou A Lé Divulgações é show, a Lé Divulgações é show Vou dançar agarradinho, e a Lé desbronqueou A Lé Divulgações é show, a Lé Divulgações é show Vamos dançar agarradinho, e a Lé desbronqueou A Lé Divulgações é show, a Lé Divulgações é show A Morte me bloqueou, eu preciso te falar E eu tô te esperando, você me desbronquear A Lé Divulgações é show, a Lé Divulgações é show Vamos dançar agarradinho, e a Lé desbronqueou A Lé Divulgações é show, a Lé Divulgações é show Vamos dançar agarradinho, e a Lé desbronqueou A Lé Divulgações é show, a Lé Divulgações é show Vou dançar agarradinho, e a Lé desbronqueou A Lé Divulgações é show, a Lé Divulgações é show Vamos dançar agarradinho, e ela me desbronqueou Amém